5 casos positivos da Covid-19 foram registados nas últimas 24 horas, anunciou nesta sábado a Ministra da Saúde Silvia Lutucuta. Com estes, aumenta para 24 o número de casos positivos. Segundo a Ministra que falava na Conferência de Imprensa de Atualização de Dados sobre a Pandemia no País, trata-se de cidadãos que chegaram ao país vindos de Portugal no dia 20 de março e que estavam em quarentena institucional. Nas últimas 24 horas temos mais 5 casos. São indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos, 4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino e temos um recuperado. Por esta altura, a nossa estatística é de 24 casos, no total de casos, 2 óbitos, 6 recuperados e 16 em internamento estáveis. Silvia Lutucuta frisou que os pacientes em causa foram já encaminhados aos centros de tratamento para o devido acompanhamento médico. Para a prevenção e combate à Covid-19, Angola observa desde 0 horas de sábado, 11 de abril, um novo período de estado de emergência, que deve figurar até às 23 horas e 59 minutos do dia 25 de abril. Trata-se da prorrogação dos primeiros 15 dias de regime excepcional, decretado pelo Presidente da República, a 27 de março último. Na base da medida, segundo as autoridades nacionais, está o facto de se manterem os mesmos riscos de propagação da pandemia no país.